No Oceano Pacífico, a gente bem perto deles, imagem bem pertinho desses animais típicos dessa região. O leão marinho chega a viver de 18 a 24 anos de idade e come por dia 20 quilos de peixes. As fêmeas, elas são muito dóceis, elas até interagem com o ser humano. A fêmea do leão marinho tem apenas um filhote por ano e o período de gestação é de 11 meses. Vendo essa imagem dá para entender porque as ilhas baiestas são conhecidas como um berçário. Quantos filhotes nós estamos vendo neste momento de guanais? Guanais são essas aves de cabeças brancas. E lá estão os filhotes. Nós estamos chegando num local agora que é conhecido como Jardim da Infância. Por quê? Porque aqui estão os pequeninos, os leões marinhos com cinco, no máximo seis meses de idade. Olha aqui os pequeninos. E é claro que onde estão os filhos pequenos também estão as mães, tomando conta. Nós estamos próximos às cavernas que existem aqui e vamos ficar em silêncio para ouvir o barulho, o som dos lobos marinhos. Prestem atenção. Antes de partir, passamos por uma praia especial das ilhas baiestas. Deixamos o nível do mar e subimos para as montanhas. O nosso destino agora é o norte do Peru. Vamos conhecer a Cordilheira dos Andes. De ônibus, sete horas mais tarde, chegamos a Uarás, porta de entrada para grandes aventuras da Cordilheira Branca. Nossos corpos precisam se adaptar à altitude. Os desafios que vamos enfrentar são de extremo perigo. É necessário um grande preparo. Um pequeno deslize pode levar à morte. Uarás fica no vale entre a Cordilheira Negra e a Cordilheira Branca. A nossa grande caminhada ainda não começou. Nós estamos caminhando apenas para fazer uma aclimatação, ou seja, a adaptação dos nossos corpos às grandes altitudes. Nós vamos a 4.450 metros de altitude na lagoa Churup, que fica ao lado do nevado Churup, logo acima. Estamos fazendo com que os nossos corpos se acostumem a essa grande altitude. Durante o trajeto, uma imagem chama a atenção. Natalina, uma pastora de ovelhas, pinta a paisagem em seu trabalho solitário. As pastoras dos Andes levam os instrumentos durante suas viagens para fiar a lã, material que vai aquecê-las nas noites frias das montanhas. Seguimos viagem. Nossa caminhada, montanha acima, é cada vez mais difícil. Quanto mais a gente sobe, mais difícil fica a caminhada. Aqui nós estamos a 4.100 metros de altitude e podem ter certeza, aqui tem 20% menos de oxigênio em relação ao nível do mar. Está difícil, mas nós temos que continuar. A dificuldade aumenta o desafio. O volume de água que desce do pico anuncia, a lagoa Churup está próxima. Mas para chegar até ela, é necessário escalar esse imenso paredão. Depois de pouco mais de uma hora de escalada, chegamos ao lago. 4.450 metros de altitude. Nós conseguimos. Aqui está o pico do nevado e aqui está a lagoa. Durante a caminhada, o corpo fica quente, mas quando a gente chega aqui em cima, descansa um pouco, relaxa, é preciso se agasalhar, usar agasalhos especiais. Se bem que a temperatura até que está agradável, cerca de 3, 4 graus no máximo. Isso foi apenas o preparativo. Imaginem como vai ser a nossa expedição, a grande caminhada de sete dias, pela Cordilheira dos Andes, mais especificamente pela Cordilheira Branca, o ponto mais alto do Peru. Aclimatado à altitude, o corpo relaxa. A música andina desperta nossa sensibilidade. Deixamos a música se misturar ao barulho da estrada. Na carroceria do caminhão, duas lhamas. Passamos por desfiladeiros, estradas estreitas e sinuosas. Aqui é preciso a tensão redobrada. Chegamos à Caixa Pampa. Esse povoado vai ser o ponto de partida da nossa expedição. Os animais se ocupam com o trabalho pesado. Os homens farão parte da nossa equipe de apoio. Aqui está a nossa equipe, o senhor Fausto, Simeão, o Miguelito, lá está o Cordélio. Aqui está Jorge, Henri, Gerson, Marcos. E para isso a gente vai ter também, para essa expedição, teremos quatro burros, dois cavalos e duas lhamas. Eles vão levar toda a nossa carga, barraca, mochila, comida, tudo o que será necessário. Partimos na altitude de 2.900 metros. A semana vai ser longa. O cânion de Santa Cruz revela a ideia da imensidão do vale. Nossa rota é pelo rio de mesmo nome, Santa Cruz. As águas são formadas pelo degelo dos nevados e escorrem pelo cânion com um barulho incessante. Paredões passam dos 5.000 metros de altitude e estão aos dois lados da velha trilha. Os povos incas abriram os primeiros caminhos para transpor a cordilheira branca e usar a rota para comércio e ligação com novos vilarejos. A parada para descanso não dura nem dois minutos. Temos que chegar ao acampamento antes do sol se pôr e ainda há muito caminho pela frente. Depois de exatamente 4 horas e 15 minutos de caminhada e 9.200 metros, ou 9 quilômetros e 200 metros, nós chegamos ao nosso acampamento e o pessoal que veio na frente, a equipe de apoio, já montou todas as barracas aqui. Nós estamos a 3.760 metros de altitude e lá ao fundo a gente vê aquele belo nevado. Como é que é o nome da montanha, Jorge? Tá o de Rahu. Ok, e é aqui que nós vamos passar a noite, ao lado deste nevado. O sol surge por detrás da montanha nevada e anuncia um novo dia. É hora de levantar o acampamento, mas antes nós vamos tomar o nosso café da manhã, que foi preparado aqui na barraca cozinha. Olha a estrutura da nossa barraca cozinha, onde foi feito o jantar de ontem à noite também. E você pergunta, e na hora de ir no banheiro, no local tão frio, tão gelado como esse? É, nós temos também a nossa barraca banheiro. Olha aqui, interessante que depois que ela é utilizada, há um buraco no chão, o buraco é fechado e muda-se de lugar. Portanto, está sempre limpinho. Bom, enquanto os homens preparam os animais... Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá.